O Paulo inventou um jogo chamado 3 para 10 e joga-se com um dado equilibrado de 6 faces. O jogo consiste em lançar 3 vezes o dado e adicionar as pintas obtidas. Se a soma das pintas for igual ou superior a 10, ganham. Se for menor do que 10, perdem. Qual é a probabilidade de ganhar o jogo 3 para 10? Então, existem várias formas de abordar isto. Neste vídeo, vamos calcular uma probabilidade experimental. Vamos fazer várias experiências em que simulamos jogar o jogo 3 para 10 e vamos determinar a razão entre os jogos ganhos e os jogos realizados. E quanto mais experiências fizermos, melhor, pois à medida que o número de experiências aumenta, a probabilidade experimental tende a aproximar-se da probabilidade real, da probabilidade teórica. Então, vamos fazer isso. E para nos ajudar, recorri a um computador para gerar uma lista de números aleatórios e saiu-me esta lista aqui. Vamos começar no topo esquerdo e vamos considerar que cada número corresponde ao número de pintas obtido num lançamento do dado. Lembrem-se que estamos a lançar um dado equilibrado de 6 faces. Então, os resultados possíveis para cada lançamento incluirão apenas os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Nesta lista de números aleatórios que o computador gerou estão algarismos de 0 a 9. Como os números 0, 7, 8 e 9 não nos interessam, sempre que aparecerem, vamos considerá-los inválidos. Vamos ignorá-los e passamos ao número seguinte. Faz de conta que lançámos o dado e ele rolou para fora da mesa e por isso não conta. Então, vamos a isto. Vamos fazer várias experiências em que simulamos 3 lançamentos de um dado, adicionamos o número de pintas obtidas e vamos calcular uma probabilidade experimental de ganhar o jogo do palo. Vou começar por desenhar aqui uma tabela para organizar os nossos dados. Vamos ter uma coluna para o número da experiência. Experiência... Depois, numa segunda coluna, vamos indicar a soma obtida. Soma... E aqui, na terceira, vamos registar se ganhámos ou não. Vamos escrever... Ganhámos... Ok, então vamos começar com a experiência 1. O primeiro número que temos é o 1, que significa que obtivemos uma pinta no primeiro lançamento. No segundo lançamento, obtivemos um 5. E depois, no terceiro lançamento, obtivemos um 6. 1 mais 5 mais 6. Ganhámos? Bom, 1 mais 5 mais 6 é igual a 12. Sim, ganhámos. Vamos fazer outra experiência. Esta será a experiência 2. Vamos continuar a usar a nossa lista de números aleatórios e obtivemos no nosso primeiro lançamento um 6. Depois, saiu um 2 no segundo lançamento e um 4 no nosso terceiro lançamento. 6 mais 2 mais 4. Ganhámos? Sim, mais uma vez, isto somado é igual a 12. Portanto, ganhámos. Ok, vamos continuar. Vamos fazer a experiência número 3. Este primeiro número é inválido e este corresponde ao nosso primeiro lançamento. Obtivemos um 6. Depois, este não interessa e em seguida saiu-nos um 3. Agora, este não conta, este não conta, este não conta e este já conta. No nosso terceiro lançamento, obtivemos um 2. Temos 6 mais 3 mais 2. Isto somado dá 11. Portanto, temos mais uma vitória. Ok? Vamos fazer a nossa quarta experiência. Então, no nosso primeiro lançamento saiu um 1. Este não interessa. No segundo lançamento, calhou um 2. Este também não nos interessa. E no terceiro lançamento, obtivemos um 5. 1 mais 2 mais 5. Ganhámos? 1 mais 2 mais 5 é igual a 8. E 8 é menor que 10. Não! Não ganhámos desta vez. Temos a nossa primeira experiência em que perdemos. Vamos continuar. Vamos realizar a experiência 5. Ok, este não conta e temos no primeiro lançamento um 4. Depois saiu 3 e por último calhou um 1. 4 mais 3 mais 1. Isto é 8. Ganhámos? Não! Vamos continuar. Já não tenho aqui espaço. Vou desenhar aqui uma continuação desta tabela para podermos registrar os dados obtidos em mais 5 experiências. A experiência soma. Ganhámos! Então, vamos para a experiência número 6. Saiu-nos um 3 no primeiro lançamento, um 3 no segundo lançamento e depois um 2 no terceiro lançamento. 3 mais 3 mais 2. Ganhámos? Não! Isto é menor do que 10. Voltámos a perder. Agora vamos para a sétima experiência. Experiência 7. Obtivemos um 2 no primeiro lançamento. Este número é inválido. Depois saiu um 3 no segundo lançamento e obtivemos um 1 no nosso terceiro lançamento. Então, temos 2 mais 3 mais 1. Mais uma vez, não ganhámos. Agora vamos para a experiência. Vamos para a experiência 8. Saiu um 1 no primeiro lançamento, depois um 3 no segundo lançamento. Este não conta. e depois no terceiro lançamento calhou-nos um 5. 1 mais 3 mais 5. Ganhámos? Não! 1 mais 3 mais 5 é 9. Bolas! No início tivemos uma série de vitórias, mas agora já estamos a perder há 5 jogos consecutivos. Mas vá, vamos continuar. Experiência número 9. Então, saiu-nos um 6 no primeiro lançamento, depois um 4 no segundo, depois este não conta, não conta, não conta, e depois obtivemos um 5 no nosso terceiro lançamento. Ganhámos desta vez? Temos 6 mais 4 mais 5. Sim, ganhámos aqui. Definitivamente isto será maior do que 10. Isto aqui é 15. Ok? Última experiência. Realizada neste vídeo. Experiência 10. No primeiro lançamento calhou-nos um 5. No segundo lançamento saiu um 2. Depois este não conta, este também não conta, e este também não. E depois saiu um 6. Aqui definitivamente ganhámos. Temos 5 mais 2 mais 6. Isto é maior que 10, portanto ganhámos. Então, com 10 experiências, com base nestas 10 experiências, qual é a probabilidade experimental de ganhar este jogo? Bom, de entre as 10 experiências, quantas é que ganhámos? Ganhámos 1, 2, 3, 4, 5. Ganhámos 5 vezes. Então, com base apenas nestas 10 experiências, ganhámos 5 vezes em 10 jogos. Ou podemos dizer que obtivemos uma probabilidade experimental de ganhar de 50%. Mas agora pergunto-vos, acham que a probabilidade teórica é de facto 50%? Sugiro que continuem a repetir estas experiências para irem calculando probabilidades experimentais que considerem um número cada vez maior de experiências. Talvez queiram até criar um programa informático que possa realizar estas experiências por vocês. e em vez de 10 vezes, talvez consigam ter 10.000 experiências para ver se conseguem ficar mais próximos da probabilidade teórica. Bem, e já agora sugiro também que tentem calcular a probabilidade teórica para que possam perceber se a vossa probabilidade experimental está de facto a aproximar-se da probabilidade teórica à medida que aumentam o número de experiências consideradas.